A partir desta terça-feira contamos com um espaço semanal dedicado ao teatro, sobretudo na perspectiva daqueles que o fazem. Esta é a primeira vez com a atriz Manuela Couto na peça Onde Estavas Quando Criei o Mundo. Olá Miguel. Tudo bem? Tudo. Então, porta dos artistas do Teatro Nacional, sempre por volta desta hora. Exato. Quantas horas é que precisa de se preparar para este papel? Duas horas, mais ou menos. Olá, boa tarde. Já foi a chave? Tchau. Ok, obrigada. Até logo. Portanto, esta é a porta dos artistas do teatro. Exato. A sala é muito lá em cima, tendo-se entrar no elevador. Sim, sim. É um longo caminho até chegar à sala. Temos aqui a nossa entrada. Deixamos aqui os nossos dados. E como nos filmes de ficção científica que nós vínhamos quando éramos pequeninos, fomos o dedo. Autrizou-me. Às vezes não me autoriza. Mas só autorizou-me. Então, é uma mãe que está em tribunal a defender-se de ter morto o filho, praticando eutanásia, segundo ela, porque o filho estava em condições em que já não era possível continuar a viver. Eu nunca quis ter filhos. Eu sei que isto é chocante, vindo de uma mulher. A senhora juíza é mulher. Provavelmente tem filhos, ou se não tem, gostaria de ter. Um novo é um género que exige uma grande responsabilidade do ator. Sim. Não é nenhuma transcendência, mas é de facto uma prova de fogo. Eu o contracendo diretamente com o público. E às vezes não é fácil. É preciso conquistá-los. E agora vamos para o camarim. É um espetáculo que exige uma preparação muito intensa, não é? Sim. Bastantes exercícios físicos, descontração muscular, muitos exercícios de voz, de articulação, de dicção. Porque de facto é um espetáculo com um contexto difícil e em que eu estou a falar uma hora de seguida, não é? E que não há hipótese de... ou seja, não descanso nunca. Portanto, tenho que estar muito à vontade fisicamente. O público vai subir. Ok. E inevitavelmente matar um filho é de facto uma coisa monstruosa, não é? Vamos abrir portas. O público vai entrar. Merda. Está merda? O que é trazer um ser humano a este mundo? O que são dispostos a fazer por ele? E no meu caso, se seriam capazes do sacrifício máximo que é o ato que me trouxe aqui a julgamento?